E voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms, galera. Vamos finalizar esse cerco aqui, onde a gente parou em DONG, tomar esse território aqui de Salsal. Vitória é incontestável, é nosso. Valeu a pena fazer esse cerco, que os caras ficaram bem... bem baleado, né? Vamos lá, vamos tomar a região pra nós. Mas eu não vou utilizar a segurar e ocupar, porque eu quero guardar isso pra mais pra frente. Pronto, ganhamos... nossa, olha quanto item a gente tem por causa das batalhas que a gente fez. Muito item. Deixa eu só ver um negócio aqui na personagem. Não tem muito o que fazer aqui, um cavalo melhor, não tem. Esse machado aqui é ruim, eu perco o conhecimento, que é o status mais legal dela. O melhor status. Deixa eu ver aqui, esse exército tá aqui chegando aqui pra defender Luoyang desse exército aqui, mano. O do Shu Huang, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Fadiga, menos suprimentos militares, eu posso prejudicar o Shu Huang, não posso? Mas eu não sei se vai valer a pena... Vamos prejudicar o Shu Huang. Ações de guerrilha defensiva, pronto. E a gente upou, né? A gente virou duque. Eu tinha me esquecido disso no outro vídeo. Vamos pegar isso aqui. Pronto, manutenção de todo mundo. Tarefa, administradores, comércio. Vamos pegar comércio. Tarefa, administradores, comércio. Tarefa, administradores, comércio. ae pronto viramos duque o nosso poder cresce e agora o objetivo tornar-se imperador não vai demorar muito tá galera e para quem tá ligado no total or three kingdoms não demora muito vamos casar o nosso filho e esse personagem desertou desertou da facção white what the fuck vamos casar o nosso filho aqui e como casar ele com alguém de outra facção não tem como vamos ter que arrumar uma mulher para ele aqui pronto aí casou com uma aleatória aqui nosso filho agora tem uma esposa seguinte eu não tenho como eu tenho esse exército aqui do iwan shaw que tá fraco mano e eu queria muito destruir o salsal vai ter que ser no próximo turno destruir as terras dele que tem aqui né a zen jiang tá aqui também a bandida criminosa como adicionar um primeiro-ministro aqui xia rodum né a gente capturou ele vou colocar ele como primeiro-ministro nível para os recrutas é não isso aqui não é bom isso aqui não é uma coisa boa como primeiro-ministro eu ver contentamento eu queria um bônus maneiro e não tem um bônus a esse bônus aqui de ordem pública parece ser decente acho que não vai a pena vamos colocar só o xia rodum aqui pronto xia rodum agora tá com a gente gg eu vou juntar a grana para poder recrutar o xia rodum no lugar desse desse maluco aqui que esse cara aqui ele é muito ele é muito merda tá ligado ele é um carinha muito fraco não tem como trocar só o xia rodum que é uma pena mas depois eu faço aqui vamos lá árvore de talentos e vamos pegar isenção de fiscal de mercadores e acho que o resto eu vou dar upgrade em combate e agora a grana vai dar um up a parada é o seguinte mano a gente tem que defender o e antes ataque aqui esse exército é fraco a gente dá conta vamos só passar o turno então talvez a gente possa fazer trade com mais alguém e bom zudum ótimo vamos negociar com ele vamos pegar uma grana vamos lá maluco me dá uma grana aí nossa eu vou ficar muito rico fácil aqui né beleza vambora gg man gong zudum quer entrar em guerra contra um tal de liu shu mano vamos aceitar olha isso mano estoque contaminado em luoyang alvo de escândalo e os caras estão usando de tudo contra nós aqui eu vi aqui onde é que a gente vai agora tirando o fato de que a gente tem que tomar essas regiões aqui vamos vir para essa cidade aqui em pexeng deixa o gong o gong não sei o que tomando essa fazenda aqui para ele nosso filho está bem aqui em cima esses caras vão encher a vida esses caras vão conseguir dar porrada na gente mano eu queria trocar a comitiva desse cara aqui será que eu vou ficar sem grana se eu trocar a comitiva dele acho que eu vou trocar e mandar embora os cavalos troca manda embora a cavalaria dele pilhote de tigre fica manda embora essa cavalaria aqui na real vou mandar toda a cavalaria embora vou ficar só com os escudeiros mais fortes vou mandar esse espadachim embora também vou recrutar os defensores de não sei o que aqui beleza agora a gente tem um exército profissional o charro doom vai servir muito a nossa nossa luta aqui agora sim mano agora a gente tem um duelista foda agora sim velho agora sim o ruim é o replenish que é uma merda né a gente não se cura com esses personagens aqui mas será que não seria bom colocar ele como comandante? deixa eu ver aqui será que ele tem alguma passiva que aumenta isso? ele não tem mano ele não tem sacanagem né deixa eu ver se tem aqui permite encorajar reposição ao comandar vou colocar ele como comandante pronto aumentou aumentou a reposição vamos lá esses caras se esconderam aqui quando eu passei o turno os malucos aqui em Lu Yang o certo seria a gente vir pra cima mas eu não sou trouxa eu vou ficar aqui eu vou pra cima eu vou me ferrar bonito com esses caras aqui o que esses bandidos estão fazendo aqui mano? eu não tenho como lutar com eles são muito fortes deixa eu ver o que eu faço aqui recrutar mais machadeiro coloca não sei se vale a pena colocar um comandante aleatório aqui acho que não vale a pena não deixa sem ninguém mesmo na real não vamos colocar um comandante aqui colocar essa mulher aqui manda embora essa cavalaria aqui esses negócios dela aqui deixa ela sem nada ver as armas da desgraçada aqui o machado na mão dela armadura mais ou menos é isso mano vambora e esperar não sobrou grana pra fazer absolutamente nada vamos diminuir a alíquota um pouquinho melhorar a ordem pública vamos passar o turno de novo Liu Biao nos oferece paz em nome de Wu Jing eu definitivamente não quero entrar em guerra com Liu Biao agora mano cara eu não queria entrar em guerra com Liu Biao agora velho Liu Biao é muito chato mano olha meu irmão se eu aceitar eu fico bem com o ducado de Wu e de Wei mas eu vou dar porrada em todo mundo mano esse cara me ferrou agora eu não queria entrar em guerra com o vassalo dele caguei ah não Wu Jing Wu Jing tá pra onde esse Wu Jing Wu Jing tá pra eu vou eu vou eu vou aceitar vai eu vou aceitar aham não deu em nada esse turno ninguém nos atacou ninguém fez cerco vamos tomar a cidade aqui os cavalo vão morrer né não morreu ninguém eu quero pelo menos fazer um combate nesse vídeo aqui mano assegurar e ocupar vamos fazer vamos assegurar e ocupar pra recuperar a vida do exército agora é destruir a bandida né a Zhen Jiang ela não vai sobreviver muito tempo aqui não eu poderia ir pra cima da desgraçada aqui será que eles vão fazer realmente um cerco aqui mano eles tem condições eles tem condições cara olha só eles tem condições pra não ficar pra não ficar só em cerco eles podem atacar a gente e o Salsal e o Xiaohuan fizeram uma invisibilidade aqui hein deixa eu fortalecer essa região aqui os caras estão fazendo uma emboscada ali eu vou atacar esses malucos aqui vamos acabar com eles galera vitória pírrica não vai ser vitória pírrica Xu Huang vamos lá batalha e vambora fiz uma formaçãozinha simples aqui com uns fake gaps aqui no meio pro inimigo passar e a gente atacar eles e tudo mais só pra gente ter uma uma vantagemzinha acho que é bom não ficar usando a catapulta agora né eita mano só pedrada agora a gente usa catapulta acho que eu vou mirar nos cavalos não vou mirar nesses caras aqui putz os caras já estão fugindo aqui mano já tem gente fugindo aqui nossa senhora pedrada matou um montão aqui vamos vir pra cá com os nossos cavalos será que eles vão dar a volta esses caras vou duelar com esse maluco aqui não, não vou duelar com você não vou duelar com esse maluco burrice dele escolher duelar comigo né eu tenho tenacidade do aço ele vai morrer feio esse cara pera, o que foi isso aqui apareceu uma nossa isso aqui é um bug visual de longe parece que alguma pedra acertou esse lugar aqui shield wall pra onde é que vão os cavalinhos aí duelo vai acabar rápido aqui aí, duelo acabou ataca quem tá aqui dentro ativa o charge vambora aí, maluco essa é a única utilidade dessa infantaria que não tem espinho usar esse usar esse ataque que a gente tem aqui essasa aliás muito interessante xúcada então esses você acha ADN que ele km 20 8 21 ainda o 6 vem 21 E aí e esses caras são demorando a morrer hein que merda hein e vamos levar esses malucos aqui para o centro aqui da batalha e isso aqui tá errando todas as flechas mano uma das piores coisas que faz nesses aliados aqui tá depender da mira deles para sentar e aí E aí e aí fugiu geral bom já dá para gente ir para cima já vamos lá e esses caras aqui vou tentar achar já mas vão se foder e vamos achar já eles cadê o duelo Nossa o Zanhei é forte para caramba né E aí toma matou o churro eu pouco consegui ter o Zanhei comigo nas campanhas que eu fiz e eu raramente conseguia recrutar ele mas ele é muito forte E aí Tá no cavalo, não? Ah, tá no cavalo, boa Finalizar esse cara aqui pra gente poder Vazar daqui porque a gente já matou os cavalos Eu vou finalizar esse maluco aqui, não vou deixar ninguém vivo Eu prefiro lutar batalhas safes do que a gente ficar indo pra cima dos caras que nem louco, mano Morre também, filha da puta Morre Aí, morreu, pronto Ah, morreu Os três perderam, né? Será que o desastre dele vai ser destruído agora? Porque ele já andou duas vezes Mas ele andou uma vez Olha só, Yuji Eu não quero matar ele não Ele é rival do Shu Huang Olha, o Shu Huang é mais legal que ele Eu vou matar ele porque talvez o Shu Huang queira nos servir Aí, o exército foi destruído É sempre isso que acontece quando a gente destrói o exército dos caras Vamos ir direto na passagem aqui Nem adianta tentar dar a volta, nem vai rolar O que a gente pode recrutar aqui no lugar? Ah, a gente pode recrutar esses caras aqui, né? Vamos recrutar esses caras aqui, vambora Pronto Agora a gente tem um exército decente Não ter flecha de fogo é ruim A gente precisa Vamos equipar isso aqui Com esse cara Eu quero muito ter flecha de fogo, mano Mas o cara não upa de nível, o maluco aqui A mina Eu acho que vale a pena vir pra cá Vim pra cima desses malucos aqui Vamos lá Vamos ir pra cima que a gente arregaça esses caras no próximo turno aqui Todo mundo ficou rival do Shu Huang Se eu conseguir capturar ele Ele vai ser um personagem que a gente vai ter que dar um exército só pra ele Vamos continuar aqui safe aqui, recuperando vida Porque eu acho que o Sal Sal vai atacar esse lugar aqui Ou ele vai me atacar Aí eu vou ter que me defender Com essa guarnição aqui Vamos passar o turno de novo Ducado de Wei ofereceu paz Nem pensar Olha isso, mano Um jogo sem vencedores Dois de seus filhos disputam para ver quem será o herdeiro legítimo Yuan Tang é o mais velho E por tradição deve ser escolhido No entanto, Yuan Shang é um comandante brilhante e líder carismático Você percebe que a escolha não será fácil Cara, é o seguinte Yuan Tang é o mais velho Vamos pela tradição, galera Eu vou ficar com descontente, mas não tem problema não Tem problema não Alguém ficou muito puto com a gente Cara, ninguém ficou puto não? Temos sorte Ninguém ficou puto com a gente não? Legal Tá todo mundo mais ou menos aqui Ah, o Yuan Shang ficou meio puto, né 35 Deu 35 aqui de redução aqui de amizade com a gente, tadinho Eu só não vou descer aqui com esse exército Porque eu acho que o Sal Sal vai emboscar a gente Então eu vou ficar safe aqui um turno aqui E no próximo turno a gente ataca Tem que ter todo o cuidado possível aqui Ué, o cara não tomou a fazenda aqui não, mano O Gong Du não tomou a fazenda não Ele só raidou a fazenda só Eu pensei que ele fosse pegar pra ele a nossa Eu vou fazer o seguinte Eu vou expandir pro lado do vassalo do Sal Sal Eu não vou expandir pro outro lado não Vou manter esse exército aqui sempre pra vida cheia Esse aqui agora tem flecha de fogo Mas eu não preciso Sinceramente eu não preciso de flecha de fogo, né Malícia? Malícia não é muito bom Vamos pegar Vamos pegar esse aqui porque eu acho que a gente pode atacar à noite, né A gente pode fazer batalha noturna Vamos melhorar os cavalos desse maluco aqui? Ou não tem como? Acho que não tem como Espadachins também Ele não tem como recrutar melhores espadachins Esse é um exército com cavalo, né Cavalo Acho que eu vou recrutar só mais uns lanceiros aqui Pronto, é um exército safe Aqui a gente vai pra cima Aqui não tem escolha Talvez eu deva criar um outro exército bem aqui Pra defender o território caso Ah, o Gong Du expandiu pra cá Agora que eu tô vendo Eu vou criar um exército aqui Pra defender esse território aqui Eu acho que o Sal Sal vai Vai expandir pra cá Então vem você como comandante Deixa eu ver mais um Eu queria... Ah, esse cara aqui vai ser muito bom Esse cara aqui com o cavalo dele E talvez... Lu Zhang Essa mulher é uma criminosa, né? Que eu contratei no começo Vambora Essa Lu Zhang vai vir com a gente Quatro arqueiro pra ela Mais dois cavalos merda aqui Pra esse cara aqui GG Um exército pequeno E a gente consegue utilizar pra Saquear os lugares aqui Fazer os caras passarem fome Aí a gente Enfraquece e invade A mulher aqui Vamos ver se a gente luta com a Com a criminosa aqui Vitória acirrada Só tem bandido, né? Vamos lutar nessa porra Vamos acabar com eles, galera Isso, embora, mano Vamos lá Esse é um exército bem basicão Só as implantarias de G Espada Shin de Gian são fortes E os balestreiros O resto é tipo bem fraco Eu tenho que dar upgrade Nessa comitiva de arqueiros aqui Nesses capitães aqui Eles são fortes pra caramba Mas upgrade é o que vai fazer Eles serem melhores Diferente das outras unidades, né? As comitivas de capitães Elas Não se beneficiam tanto Só por vencer batalhas Elas se beneficiam Quando a gente dá Um upgrade de linhagem pra elas, né? Vambora Aproximar Pra meter flechada nos viadinhos Vambora Eu não sei se vai dar a pena Tacar fogo Vamos lá Vamos tacar fogo nas coisas Vamos lá Eles não tem escudo, né? Agora que eu tô vendo Tá morrendo tudo Olha que bonito, mano O visual da flecha de fogo caindo Vamos tentar acabar com esses salteadores aqui Ah, o fogo próximo Tá causando dano nele Isso aqui é interessante O matinho que pegou fogo Tá matando eles Beleza Fizemos um fugir já Que era nosso interesse Bandido tem a moral baixa Tá tomando flechada Pior ainda Fica a moral Vai morrer Vai morrer Bandido Pronto Pronto Já era Acabou Acho que já fizemos o suficiente Já Flecha normal Agora Vamos vir pra frente Aqui Avançar com cuidado Com cautela Vamos duelar Ninguém quer duelar comigo Ninguém quer duelar comigo Na 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 Vamos lá Charger 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 Oh cacete Vem pra cá Ataca aqui Esses cavaleiros aqui Vão dar problema Mas a gente mata eles Vamos atirar nos arqueiros deles Os caras chargeram aqui Mas a gente Pô merda Por que você tá parado Vem bem Trude E Esse cara vai morrer Pra minha Pra minha comandante Fácil e fácil Esse maluco aqui É Já tá até fugindo A cavalaria aqui Fugiu Não fugiu ainda Mano Massa esse cara Mete a lança Na bunda Do cavalo dele Aí Já matou O cara com a bandeira Aí fingiu a bandeira No chão Caramba Esse daqui É badass Matou esse cara aqui Muito massa A animaçãozinha O cara Fincou a bandeira No chão E foi pra cima Do cara Eu acho que eu consigo Caçar esses inimigos Aqui fácil Vamos caçar Essas inimigas Aqui na frente Enquanto esse aqui Caça esse aqui Derruba Pronto Será que a gente pega Não Nosso cavalo é ruim Nosso cavalo é péssimo Nosso cavalo não chega lá Vamos só finalizar Morreu o cara Ele não era lendário Vamos lá A Zen Jiang Tá com os dias contados Galera A gente vai só Avançar agora Pra cima dela Beleza Eu não vou Tá recrutando Bandido Tá Vou tá acabando Com esses bandidos Aqui nas minhas Terras E é isso Acabamos com esse Exército dela Acabou Pronto GG Mano Vamos lá Tamo quase chegando Na cidade dela Aqui Vamos dar upgrade Na comitiva De arqueiros Aqui Vamos ver o que Que a gente pode Mexer aqui Reposição Em terra Em terra estrangeira É muito bom Cadência De disparo Munição Pra arqueiro Tem coisas aqui Que são essenciais Mano Munição Pra arqueiro E cadência De disparo Acho que eu não vou Pegar mais nada Eu vou guardar Porque aí eu preciso Disso aqui Pra Pra poder Utilizar Pra quando eu for Curar um exército Alguma coisa Inxuan Vamos dar upgrade No magistrado Aqui Esse magistrado É o que a gente usa Pra Pra aumentar Nossa grana É o prédio único Do Yuan Shao Caramba Olha isso aqui Mano Prestígio Linhagem Melhoria de Comitiva Pra unidade De elite Caramba Só coisa Foda Essas comitivas Aqui vão virar Comitivas De elite Que a gente Vai poder Se não me engano Vão virar Os exércitos Do norte Acho que é esse O nome Que eles tem Dá pra andar? Dá pra andar Pouquinho Aqui Vamos ficar Indefesa Aqui Vai Vambora O cara Quer paz De novo Não O Ducado De Wu Agora Faz parte Da coalizão Olha isso Vamos Continuar Como Primeiro Ministro Do Império Han Vamos Manter O Imperador Com a Gente Isso Vai Gerar Uma Grana Muito Alta Pra Gente Seguinte Zeng Olha o Liu Bei Aqui Vamos Fazer o cerco Aqui Na Bandida E o Liu Bei Vai vir Junto Vamos Matar de fome A Zeng Yang Tá Não sei Aonde Ela sempre Desaparece Do nada Essa Personagem Vamos Lá O que Falta Aqui O que Mais Falta Agora Os Comunistas Vamos Lá Tomar Fuling Fuling É Nossa Vitória Incontestável Eu Vou Ter Que Destruir O San Infelizmente O Liu Biao Vai Ficar Do Meu Lado Porque Ele Eu Dei O San C Tomar Brasília Coragem Distante Essa Passiva É Muito Boa Não É Essa Passiva Coragem Distante Vamos Pegar Ela Vamos Ir Adicionando Aqui Os Talentos Corretos Até A gente Poder Pegar A passiva Correta Aqui Vamos Equipar Uma armadura Boa Nesse Cara Aqui Essa Daqui A glaive Correta Aqui Que A gente Vai Começar A Começar A Porradaria Aqui Galera Beleza Aqui Pro Canto Vamos Matar De Fome Esses Inimigos Aqui E tomar Essa Fazendinha Pra Gente No Próximo Vídeo É Claro Cadê 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 O Exército Tomar Essa Passagem Aqui Sal Sal Não tem Chance Galera No Que Ele Perdeu Pra Nós Naquelas Batalhas No Começo O Nosso Avanço Não Para Mais Beleza Ocupa Eu Provavelmente Eu Vou Ocupar Tudo Que Tem Ah Ele Tá Aqui Sal Sal Ele Tá Fazendo Merda Era Pra Ele Tá Atacando A Gente Galera É o Seguinte Eu Vou Encerrar Por Aqui No Próximo Vídeo A Gente Faz Essa Batalha Contra O Xahoyuan Aí É Primo Contra Primo Xahodun Contra Xahoyuan Vai Ser Uma Batalha É Muito Foda Mano Bom Vejo Vocês No Próximo Vídeo Total War Three Kingdoms Fui Tchau